o papo pessoal beleza tô aqui no cláudio cruz aqui foi o sofredor aqui atrás é o almeirenso sofredor e vamos ver a felicidade é só ficar é só carro hoje futebol aí vamos lá vou aí tem uns dois mas deixa os gols para lá deixa os gols não vou filmar desse mês não ó eu vi muito carro tem muito carro rebaixado nesse leilão então vamos fazer um vídeo aí só para chora boy pessoal só para ficha olha só olha só saveirinha socado então só carro deixa o ficha aí tá deixa o like aí né esse que o joinha que ajuda bastante são aqui e já vamos para o vídeo né como o que interessa e aí Bruno que que você fala essa saveirinha aí 2014 2014 saberia cross aí pessoal ó isso aqui é olha frente é um conjunto desse carro então galera ela é linda ela é linda cara e rebaixada socada no chão suspensão a ela já viu a fiação lá olha aí ó suspensão a tela dela né tem o que tem aqui o negócio de segurar o para-choque que é melhor para essa aqui agora para ti anterior lá o pessoal que assistiu o vídeo anterior sabe então tá já que é uma saveirinha cross vamos ver o óleo o óleo dela eu tenho óleo pessoal um carro desse aqui de que tá então ela é o lote 116 116 essa paratia 116 né vamos ver vamos ver amanhã que ela vai sair como é que vai tá tá olha só vamos ver o interior dela galera olha aí ó quem gosta de carro rebaixada e gurizada tá tá legal hein tá legal essa coisa olha aí olha aí olha aí Bruno não é até que tu ainda chegar na quebrada com essa daí até tu fica pega geral já arrancaram os botãozinhos do sol tá vendo isso aqui ó ó isso aqui infelizmente na visitação talvez alguém ó é pessoal vem aqui visitar e aqui tá um negócio né cara leva bota no bolso aí a coisa pequena aí bota no bolso é foda né Brasil teto escuro olha aí galera tem aqui ó a favor de trás dela olha olha a fiação do garotinha então né só gostou do filme de são só um top aí em não vi do outro lado do lado ali tem o tem o negócio da suspensão civil afiação ali de baixo linda 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 hein galera saber em vão ver ali atrás dela e lembrando depois eu vou pegar os preços aí tabela tudo e colocar aqui para vocês hein ela não tá abrindo aqui ali é o que já era do som olha a grossura disso aqui olha a grossura só um pouco é redação só ficou ali ó e via seu não é o tempo do que arrancou o som as caixa de som ali opa beleza só deu tempo né opção de hoje chegou aí ó tá cheio dos adesivo aí tão gurizão era cadê o papel da frente dele a não tá ali será que já tiraram atirava não tiraram já tá ali não tem nenhum papel com os dados ali né mas no site deve ter no site ali já dá uma olhada quanto é que a Olha a Fipe dela aí, Bruno. Ó, 43. 43, 43, 43. A Fipe, hein? A Fipe, em 2014, a Saveirinha aí, pessoal. Saveiro top, hein? Saveiro, hein? Não, é? Olha aí. Olha aí, galera. Corra, carrinho. Vamos ver. Vamos ver, tem mais carros Chorabóia aí. Já filmei esses áudios aqui. Alja 3, New Beetle também. Vamos ver, tem uns Golf ali. Opa. E tem mais outros carros, beleza? Mais os carros rebaixados aí. Vamos ver, vamos ver os Golf aí também. Aqui é o Celtinho. O Celtinho, o Celtinho, o Celtinho, o Celtinho, o Celtinho SS aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí, olha aí, ó. Já vem até com embleminha do SS, igual o Camara, hein? Não, não. Você tem em casa. Não, o Camara SS, olha aí, o Celtinho, ó. Motorzinho VHC, ô, esse motorzinho é bom, rapaz. Foi meu primeiro carro, o Celta, rapaz. Fiquei com ele 10 anos, ô, carrinho bom. Caramba. Nunca foi pra oficina. Só pra trocar corredentado, essas coisas assim que... Mas é na manutenção, né? Manutenção. Mas carro muito bom, rapaz, carro. E anda, viu? O motorzinho dele é... E econômico, né? Econômico. Isso que a gente quer, quer que ande e seja econômico. É, olha só. Aqui, vamos ver o óleo dela que tá procurando. Eu tô pegando aqui a fita já, parece que tem uma média de preço, né? Ó, o óleo dela tá bom. Olha, tá zerado, zerado, zerado. Mas é o Corsinha, Celtinho aqui, pessoal. Vamos ver, ó. Socado também. Socado. Isso aqui é chora... Não tem rodriga leve, mas... É, carlota, mas ó, farol de milha aí, o carro bem... Opa, tem até um rackzinho atrás ali, né? Um rackzinho em cima ali. Mas aqui já vale o carro, gente. Olha isso aí, ó. Um brasão da Chevrolet. Cheio, cheio de detalhe, carro cheio de detalhe. Ó, isso aqui. Acessórios, sabe que isso aqui é tudo acessório, né? Então, isso aí você vai... O cara colocou o banco que levou no meio. É, o banco que levou, o banco que não quer saber, né? Vida elétrica. Ó, o volante. Olha. O volante do quê? Do Cruze, cara? O volante do Cruze, lá. Ó, você tá dirigindo, você tá dirigindo um Cruze ali, ó. O cara colocou o volante do Cruze no Celtinho. Olha aí, Bruno. O comando aqui. Olha aí. Ó, 61 mil km. Pega lá. 61 mil km rodado. Olha ali, pessoal. Olha esse volante aqui. Então... Os comandos aqui do Cruze. Olha aí, gente. Olha aí, galera, o Celtinho aí, hein? Ó, ar-condicionado. Então, tá ligado. Não, esse aqui é o top. Direção, vidro, ar. Mas não é esse... É, será? Sim, aqui, ó. Ó, é mesmo. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Vidro, vidro elétrico. 60 mil km. Você vê aí, o pessoal olha lá de fora, acho que tá rebaixado. Não comprou carro. Mas olha aí, ó. Isso é só subir depois, tá... Sim. É fato aqui embaixo, tudo com medo já também, né? Sim, mas é um carro que tem... Tem valor, né? Não, se alta, se abre a boca, vende, né? Se alta, você vende rápido. Dá uma pesquisada aí, viu, tem que tá saindo. Olha aí. Não, o estofamento dele tá bom, cara? O estofamento dele tá... 129 é o lote. 129 o lote dele. Olha lá, pessoal, ó. 10 e 500. 10 e 500, ó. Já tem lote, tem... Cadê o lance ali? 2 era o lance. Lance de 500 e contra. Agora vamos ver aqui a FIPE dele. Ah, ele tá novo. Opa. 21, hein? 21 e 300, é um acelto, ó. 2012. LTE. LTE. LTE Chapecó. Chapecó, hein, carro? Olha aí, galera. Tem som aí dentro? Não dá pra ver, não dá pra ver aí. Mas tá aí, quem que é o Celtinho aí? Olha os bancos dele aqui atrás, ó, bem bonitinho. Dá pra afirmar lá, tá sentado um pouco. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa ali. Não, tá só o step aqui, só não tem, né? Só não tem, também não tem suspensão lá, não tem nenhum negócio. Mas tá aí, galera. Tá aí, Celtinho, pra vocês, hein? Tem mais Choraboy ali. Vamos lá, vamos lá. Tem um cestinho sacado no chão ali. Cestinho aonde? Tem um cestinho vermelho ali, ó. Nossa, mais um ali. Aí tem mais um Sabero lá fora. Vamos ver, Sabero. Olha isso aqui, pessoal. Pessoal, para, para, para o vídeo. Olha o vídeo. Olha o vídeo e vem. Vem com nós, hein? Vem com nós, hein? Vem com nós, hein? Vem com nós. Vem cá, essa aí é gambiarra, hein, rapaz. Isso aí o cara, rapaz. Vem com a pouco. Pé do celular. Daqui a pouco sai o Toretto e fala assim, o Brasil. É nóis. Rapaz, vem com o cara fez isso aí, rapaz. É um podcast. É pra respirar aqui. Essa é gambiarra, é que é o Brasil, né? Não tem jeito. Olha isso, pessoal. Esse daí. O cara não fez isso. O cara não fez. Não sei. Eu não consigo querer... É panorâmico, pessoal. E a parte de baixo do banco é de uma parte de cima de outra. A parte de baixo de outra? Era a Zé Gambiarra. Essa na gambiarra, rapaz. Tinha que parar, pessoal. É, tem que parar. Essa gambiarra aqui, isso aqui chamou atenção. Isso aqui estava bonito. Essa daqui estava bonita. Tu quebrou, né? Vai sair lá. Nossa, é a sensação. De andar aqui, cara. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó, galera. Não, é foda, é foda. Não dá risada. A gente, a gente, a gente, a gente, a pouco mais se diverte, né, Bruno? A pouco mais se diverte. É o Brasil, velho. Aqui não tem jeito, né, rapaz? Mostra pro pessoal que é um Ford Car. O Ford Car, ó. Ford Car, como é que é? Teto panorâmico aí, ó. Panorâmico. O carro tá... Agora vamos ver. Vamos voltar o Chorabói aí, ó. O Chorabói. Olha o Fiche aí, ó. Olha, fiestinha só. Fiestinha só cada, hein? Como que anda com isso aqui, cara? Rapaz, isso aí deve subir, não? Será que não tem suspensão não sobe, não? Acho que é fixa, hein? Será que é fixa mesmo? O cara só cortou as molas ali, pronto. Cortou as molas. Deixa eu ver ali. Vamos ver como é que tá aqui. Acho que não, hein? Acho que é fixa mesmo. Acho que é fixa mesmo. Não. É fixa, Pernal. Fixa. Chorabói é fixa. Chorabói mesmo. Você vai cortar a mola, não quer nem saber. Mola. Não tem mais mola aí. Olha aí. Vamos ver a parte, a motorização dela. Tá bonitinho o carro em si. Ele só socaram ele no chão, né? Mas ele tá bonito, ó. Então, galera, olha aí. Não tem, não tem. O que é esse mangueiro aqui? Não, é o distribuidor dela mesmo, normal. Não tem nada de gambiarra, é colorido. Tem aqui só uma gambiarrinha aqui. Correia, você aí pro som? Não, um fusível, ele adaptou ali o fusível. Fusível. Não tem disjuntor? Não tem disjuntor, é isso aqui não tem disjuntor igual azeira. O óleo do bicho aqui no cantinho. Vamos ver o óleo aí. Tá cheio, mas tá preto, mas tá bom. Vamos ver o óleo lá por dentro, lá, entrar do lado de lá. Vou pegar esse lado aqui, pegar a luz. 2010. 2010, Fiesta? 2010. Ué, não, não, não. Tá aqui, ó. Olha aí, quilometragem dele não dá pra ver ali, né? Tá sem tirar. Isso também, às vezes o pessoal vem aqui e tira, pra você não saber. Vê que tá aqui, quilometragem boa, tira o pessoal, não, né? Porque por dentro é que ele tá tudo certinho, não tem nada quebrado, ó. É só um cheiro de cigarro, antigo proprietário fumado. Ele não é um carro que tá destruído, né? Não, o carro tá bom, né? Às vezes a quilometragem, ó, videleta, às vezes a quilometragem tá baixa, o pessoal vem aqui e rouca o carro. Vê, vê quanto é que tá saindo ali. Ninguém deu lance. Ó, vamos ver. Ó, o lance, ó. É o 106, Ford Fiesta. É o 106, aham, lá, ó, vermelhinho. Socado. Ninguém deu lance ainda, tá sem nada aqui. Plaquinha começou a ar. E 8 mil reais. 8 mil reais, lance inicial dele. Vou puxar a FIP dele, só pra ter uma ideia aqui. Vamos pegar a FIP dele ali, ó. AXA2703. AXA2703. Na placa FIP ali, né? Pra gente poder saber se ele tá legal de preço, né? Que ninguém deu nada. Não, mas esse carro é bom de preço. Não, tá bom. 2010, 2... 1.6? Não, 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. Mas é, ó, Fiestinha, Fiestinha, calma. Esse aqui tem airbag já, não. Não. Pra quem não gosta, calo rebaixado, vai ter que mexer na suspensão, né? Não, vai ter, vai passar no Detran. Esse aqui nem passa no Detran. Não passa, não passa. Esse aqui o cara vai ter que arrumar a suspensão pra passar no Detran, né? Vamos ter filmado que tá processando, que tá lento a internet. Mas já vamos puxar aqui, ó. Mas por esse valor, ó, ó. Ele é 1.0. Ele é aqui, ó. 8, é, 18,933. 18,933. Esse aqui, ó. Tava saindo por quanto ali? 7 conto? Tá lá. 8. 8 mil, hein, pessoal? Olha aí. 10 mil, 10 mil, menos da metade do preço. Ninguém deu lance, hein? Menos da metade do preço aí, celtinho. Isso aí é bom, hein? Isso aí, velho, esse Fiestinho. Isso aí com preço bom, hein? Ó, a filha aqui atrás dele, você vê, ó. Não tem nenhuma batida. As lanterninhas tá inteiras. A pintura bem, parece que tá legal também. Isso aqui era um carro que pegou de uma pessoa que... É, cuidava. Cuidava. Cuidava, cuirizão, cuirizão que rebaixa ficar, mas eles cuidam do carro, eles cuidam bem. Os caras cuidam melhor, mas mais do carro que da namorada. Os caras cuidam melhor. Não tem nada, só uma placa também. É, tá legal, hein? Vamos lá pra fora, lá ver os... Vamos lá ver a Saveirinho lá. Olha aí, galera, a Saveirinho. Dá pra estar até a musiquinha. Dá pra voltar o funk. Vai fazer um baile funk aí em cima. Rapaz, aqui dá. Aqui dá alguma zona. Isso aqui é o que? Da suspensão, né? Da suspensão, né? Suspensão lá. Cilindro de ar, o motorzinho faz ar. Então, isso aí liga. Você tem que dizer isso aqui, você bota a design de madeira. É só no cardeirão do Hulk. Então, gurizão, gurizão desse carro aí, deu uma mexida nele legal, hein? Olha só, só cara, só cara também. Só cara, essa veirinha, hein, pessoal? Bonita, pessoal. Só que eu não sei o que vai vir pular, ó, já sabe? Então, olha aí, tu que gosta, aí, ó, Chora Boy, mais uma aí, mais uma Chora Boy. Rapaz, olha só. Não, tá muito. Não, eu vou botar o pé lá, né? Dois dedos, dois dedos ali, galera, olha lá. Olha isso aqui. Olha aí. Nossa. A cidade desse cara aqui tinha que ser tapetinho, né? Aham, você imagina como é que... Isso aqui não tem ainda. Não tem ali pra... Ó, tá, vamos lá, tem uns medidor de temperatura. O motorzinho, o motor dela aí. Esse é o motorzinho, é só a pena, né? É só a pena, é 1.6 AP. Esse aqui é com o chiclete, como é que é, um clipe, você ir com certo carro. O pessoal aí trocou o cabo de vela dela. Vamos ver o óleo, o óleo. Vamos ver o óleo aí. Varetinha. Olha lá, tem também. Tem também o óleo, né? Tem também o óleo, cara, velho. Não, é pra ver que o carro assim... Andava, andava. Olha só. Porra, tem que ter aquilo ali. Esse é o cabo do som, cara. Cabo do som, né? É o bruxura que esse troço aí. Então, cabo do som. E aqui tem um pistão ali, um... É, da troca de marcha, do câmbio, da caixa de câmbio. Aí, da caixa de câmbio ali. Porra, você vê o cabelo. Olha só, esse verdão aqui, ó. Os caras já ligou. Tem som também. O pessoal gosta do som. O som, tá. É, agulizada. Tem carro do carro rebaixado, tem som também. 2003, cara. 2003, hein? 1.6. 2003, devia andar também, hein? Olha isso. Modificação da suspensão. Pessoal, deixa eu ver aqui pra dizer. Olha aqui do chão pra ela aqui, ó. Olha isso. A galera, só cada mesmo. Olha lá os quantas gírias dela, lá os medidores lá. Os medidores, vamos ver os medidores ali, hein? Olha ali, medidor de suspensão e tal. É, o gurizão mexeu. O gurizão gastou uma grana nessa daí. Nessa brincadeira aí, mexe na suspensão dela. É de 1.800 a 3.000 reais aí de suspensão. Ah, é? Sai de suspensão, pô, é. Mas aí tá o negócio, né? Daí, não tinha dinheiro pra pagar o resto, né? Prestação. Gastou dinheiro tudo com a suspensão, né? Ficou. Esquece que o carro é do banco. É, o carro é do banco. Ele deve ter nada de pagar o banco. O contrato é bem claro do banco. Trabalhei em banco já é bem claro o contrato. O carro é dele, né? Isso aqui, ó. Você acha que o cara gasta o carro? O cara fez aqui, ó. Então, rapaz, olha só. Tem gente que não gosta, gente. Que acha que é estiloso. Dá olhada quanto é que ela tá saindo, hein? Vem quanto é que ela tá saindo. Vem, verdade, verdade. Vamos ver. Lote 144. 1,44. Olha lá. E aí, pessoal? 1,44. 8.000 reais. 8.000 reais essa veira, hein, pessoal? Olha lá, ó. Tá saindo, hein? Ó, 2003, 2003, hein, Saverinho. Vamos ver lá. Olha o Toyota Corolla ali e tal. Vamos ficar aí, pessoal. Carro que não falta aqui no leilão. Então, galera, tava filmando os carros ali, né? Rebaixado. Aí começou a chover pra caramba lá fora. Não para, né? Depois eu vou ver se eu consegui filmar lá em Saverinho, os outros carros rebaixados. Beleza. Se não, vamos lá. Vamos fazer esse gol aqui, né? Esse gol é o lote 86. O Bruno já foi embora também, né? Choveu ali. Fizemos outros vídeos aí, mas ele... A patroa chamou, né? A mulher chamou, bateu o WhatsApp. Ele teve aqui, ó. Esse gol aqui, esse óleo dele tá bem estranho, hein, pessoal? Então, ó. Quem for comprar ali, é bom vir dar uma olhada no óleo dele ali, ó. Tá um pouco estranho ali, né? Mas tá aí, motorzinho AP, não tem erro, né? Motor AP aí. E tá aí, ó. Golzinho socado, hein? Socado no chão aí. Esse Volkswagen Gol. É o lote 86. É o Gol G4 ali, né? Tem veículo com modificação na suspensão, né? Iluminação, né? Se necessário. Por conta do arrematante. Então, quem comprou já tá ligado nisso daí, né? Beleza? Golzinho, ó. O cara já pintou de caramelo ali, né? Algumas peças aí, né? Do Gol. Mas tá aí. Quem gosta aí, Chora Boy, carro ficha, o volante. Volante de qual carro? Você que entende aí de qual carro que é esse volante aí. Deixa nos comentários aí, hein? Mas tá aí, galera. Goleta, né? Carro bom também, né? Carro aí que não tem erro, né? Olha ali, ó. Step. Nem tá segurando aqui. Não vou conseguir ver o step dele, né? Tá batendo aqui, né? O porta... A tampa do porta-mala. Tá batendo, então. Tá difícil ali. Mas tá aí, galera. Goleta aí. Carro. Chora Boy, né? Carro aí pra vocês, hein? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ver. Se a chuva parar, eu filmo os outros carros lá. Se não, o vídeo vai ficar por isso aí. Beleza?